O parasita levou-lhe a febre até aos 40 graus durante a noite. Quanto mais cedo, melhor. Mas a maioria está longe de tudo. Todos os anos a malária provoca um terço das mortes em Moçambique e quase metade das mortes de crianças com menos de 5 anos. Ao lado do hospital onde está Grácio, fica o Centro de Investigação em Saúde da Maniça, que ajudou a descobrir um sinal no sangue. Um biomarcador, um micro-ARN, sinal que aparece quando a malária é grave. Amostras de sangue de crianças como Grácio ajudam à investigação. As amostras são recebidas aqui na recepção e depois são distribuídas pelos diversos laboratórios. E uma vez processadas dentro dos laboratórios, os resultados, desde 2010 usamos um sistema informático, em que os técnicos processam as amostras e dão os resultados no sistema informático. Este sistema informático permite ao investigador Alfredo Maior, em Barcelona, Espanha, averiguar se o biomarcador que anda a estudar há alguns anos também pode dar um sinal precoce, ou seja, um aviso logo no início da doença. A nossa hipótese é que este biomarcador tem de servir para momentos iniciais, previos da doença, mas ainda não demonstramos isto. Então, parte desta validação que estava a referir-me antes deveria ser este ponto, ver até que ponto este biomarcador tem um valor prognóstico, predice o que vai acontecer no futuro. Um diagnóstico precoce da malária que ajudaria a salvar vidas, com o contributo da investigação moçambicana. Na maniça, o trabalho continua nos laboratórios. Então, já havia preparado a amostra previamente, que é diluir a amostra e acrescentar a agente, de dizer um experto. Já fiz essa parte e agora é a segunda parte que é para introduzir na máquina. O Centro de Investigação de Maniça, com todo o pessoal e com todo, aproveitando infraestrutura, plataformas demográficas, de morbilidade, etc., permitiu identificar crianças participantes no estudo e fazer uma muito boa caracterização clínica. Para este tipo de estudos, é essencial, básico, que haja uma boa caracterização dos participantes. O prognóstico de malária precisa de uma nova fase de testes, mas a Covid-19 pode atrasar o processo. Sim, pode sofrer. Agora, nestes momentos, muitos dos esforços da equipa estão destinados a tratar de entender o que está a acontecer com a Covid-19. É bom. Invertir estes esforços, como estava a falar antes, nesta situação, compromete o tempo que temos para dedicar a outras atividades. Crianças como Grácio esperam que a pandemia passe depressa para que o combate à malária recupere o vigor.